Repórter da Goitacais FM, lá em Glória do Goitá, porque Glória está nas páginas dos principais jornais hoje do Estado com relação à violência, um maníaco, podemos assim considerar, um crápula que está colocando o terror. Ele estuprou e matou uma jovem de 19 anos ontem e hoje foi encontrado o corpo de uma ex-namorada dele. Quem tem mais detalhes e vai explicar melhor para a gente sobre isso é o repórter Gilmar Santos. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Baçã. Boa tarde, ouvintes do Pernambuco no ar. Realmente é um caso chocante que ocorreu aqui em Glória do Goitá. Ontem, a gente deu a informação de que uma agricultora foi morta a facadas por um elemento, um elemento que matou essa agricultora. Antes, ele teria feito duas vítimas, tentado duas vítimas de estupro. E eu me encontro aqui no local do crime, onde foi encontrado o corpo desta jovem que estava desaparecida desde o último sábado. E tem essa relação aí de pessoas que é o mesmo suspeito, a mesma pessoa que fez esse crime com a agricultora e com essa jovem, com quem ele mantinha um relacionamento amoroso, Baçã. Então, a polícia está aqui, isolou a área. O corpo dela está dentro de uma tubulação de esgoto que fica às margens da P50 no bairro Capuchinho. Enquanto os policiais aguardam aqui o Instituto de Criminalística, a polícia faz busca lá no sítio Cuheiras, nesse momento lá. Inclusive, a informação tem um helicóptero lá, cães farejadores, tá certo? E daí, essa é a informação, Baçã. E pela manhã, o acusado foi visto lá na localidade, ele entrou em luta corporal com o agricultor. Ele tentou tomar um facão do agricultor e eles entraram em luta corporal. E daí, o agricultor ficou ferido com golpes de facão, Baçã. Essa é a informação. É, era essa a pergunta que eu ia fazer. Procede a informação de que um agricultor lá daquela área teria se encontrado com ele, Gilmar? Isso, 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 isso. E nesse momento, você está no local onde o corpo de Cauane foi encontrado, não é isso? Isso, eu estou aqui no local, que é o bairro Capuchinho. Muita gente aqui, Baçã, você não pode imaginar, toda imprensa aqui, muitos policiais, muitos curiosos, a gente está aqui. É um local que fica da casa da vítima, onde a mãe denunciou que tinha na parede sangue e um espelho quebrado. E fica a cerca de 800 metros para onde o corpo foi desolvado aqui. A polícia vai investigar se ele agiu só, se ele trouxe esse corpo para cá só ou com outra pessoa. Tudo isso vai ser peça do inquérito policial, das investigações, do Instituto de Criminalística. Que, inclusive, o Instituto de Criminalística está chegando para fazer a perícia lá na casa, recolher esse sangue que está na parede e comprovar com esse sangue que está aqui para bater se é da mesma pessoa ou não, Baçã. Então, foi um crime chocante que ocorreu, população de glória revoltada e o maníaco, que a gente pode chamar assim, o serial killer, que ele fez esse crime em série e ainda está foragido. Polícia e moradores estão na busca dele, no encalço dele, lá no sítio Cueiras, Baçã. Alguma pergunta, alguma informação? A gente está ao vivo aqui e o programa ao vivo. Vai chegando informação, não se preocupe. Pode perguntar. Não, tudo bem. A gente já vai finalizar a sua participação. Muito importante, por sinal, você, como sempre, trazendo tudo com muita clareza, com muita transparência de acordo com o que o fato acontece. E aí, agora, o temor é com relação às pessoas que moram nessa área, né? Do que ele é capaz de fazer. Ele não está armado com um revólver, é apenas uma faca, não é, Gilmar? Olha, a informação, Baçã, que ele tomou o facão do agricultor. Ele agora está com o facão. E ele tomou o facão do agricultor que agrediu o agricultor com o facão. Então, ele está com o facão e a faca do crime. Muito bem. Entendeu? Sim, sim, entendido. Então, Gilmar, nós vamos deixar você a postos aí. A qualquer momento do programa, a gente volta a lhe chamar, trazendo mais informações com relação a este homem que cometeu dois crimes e que está foragido e a polícia está a procurar. Tá bom? Tá certo, Baçã. É só chamar. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado, Gilmar.